Cronograma capilar em um só produto, máscara NETMASK da TRANS é babado Oi amores, tudo certo? Voltei com mais um novo vídeo pra vocês com mais uma resenha capilar rapidinha Espero que eu consiga gravar porque a vizinha, né, parece que ela tem uma sintonia bafo Liga a câmera, ela liga o som Enfim, como vocês podem ler aqui no título do vídeo, hoje eu trago a resenha de NETMASK da TRANS Gente, que máscara bafônica é essa? E a loja, e Bela Cosméticos, mandou pra mim e enviou gentilmente essa máscara pra eu testar E trazer o meu parecer cardiológico pra vocês E essa máscara aqui, ela vem com 550g e é liberada low pool em uma máscara de tratamento intensivo Mas antes de continuar com o vídeo, antes de continuar com a resenha, tá chegando aqui no canal, faz o quê? Se inscreve e ativa as notificações porque sempre que eu postar novos vídeos, o YouTube vai te avisar que tem vídeo novo aqui no canal É sempre vídeo bafônico, é sempre vídeo do abalo Já chega sentando o dedo no like do amor pra fortalecer a nossa amizade, comenta aqui abaixo Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e amigas, eu ficaria extremamente agradecido Aqui embaixo tem o botão com o nome inscrever-se, se esse botão estiver vermelho é porque você não está inscrito nem inscrita Se inscreve e vem fazer parte da família Diamond, vamos afirmar essa relação, me segue no Instagram E meus amores, NetMesh, que é uma máscara de reparação inteligente Ela possui nanorregeneração que adere nas áreas mais porosas dos cabelos E é uma máscara tudo em um, tem a proposta de hidratar, nutrir e reconstruir Então assim, dê-me qual a etapa do cronograma capilar, essa máscara se encaixa Vai depender do que o seu cabelo está necessitando Gente, e o tempo está nublando Mamãe, ei! E meus amores, essa máscara aqui, ela é babado, confusão, evitaria na pracinha Super indico pra você que tem o cabelo super, hiper, mega danificado Cabelo seco e poroso, se joga nessa máscara porque ela tem esse poder de selagem, certo? Dê-me, meu cabelo está poroso, dê-me, fiz descoloração, alisamento alcalino Minha fibra capilar, minha arra de capilar está porosa Essa máscara aqui vai te auxiliar com essa questão Ela tem um cheiro muito gostoso, tá gente? É um cheiro doce e cítrico, me lembra muito fruta, maçã verde, sabe? É um cheiro cítrico bem gostoso E ela tem efeito teia, aquele efeito de teia bafônico E agora a galinha atentando pra pôr esse ovo dela Ou ela põe esse ovo, ela fica nessa cantoria tenebrosa Meus amores, e a aplicação dessa máscara é diferente de outras máscaras com efeito teia Porque a própria marca informa que você tem que ativar, certo? As propriedades da máscara Como? Pegando uma poção, aplicando nas mãos Você massageia a mão e ir friccionando, tá? Friccionando neste movimento assim de tá, tá, tá Pra ativar as teias e as propriedades da máscara E a aplicação também, você vem batendo, certo? No cabelo Essa aplicação assim, feita no laboratório por um profissional ou outra pessoa É super, hiper, mega bacana Pra você fazer mesmo sozinho é babado, tá? Então assim, eu faço, depois eu venho já enluvando O importante é você ativar certas propriedades da máscara fazendo este movimento Dendo em conta pra gente que a marca, o que a Truss nos fala sobre a NETMASK Então meus amores, a NETMASK da Truss é certificada para cabelos danificados E com proposta é repor massa capilar e devolver elasticidade e força aos fios Células cutículas prolongam a hidratação, intensificam o brilho dos cabelos E possui ativos que regeneram o cabelo danificado Na sua composição encontramos o linho sed fiber, certo? Que é o extrato extraído do linho dourado, que é rico em proteínas, óleos E uma alta concentração de ômega 3 e 6 Encontramos também a Amicil, que é extremamente condicionante Doa redução de volume e também tem proteção térmica O Panthenol, que tonifica o couro cabeludo e repara rapidamente os fios Doando brilho em corpo, além de ser o nosso bom e querido super hiper mega hidratante Encontramos a Celicina, a Creatina, que tem a ação de aumentar a resistência da fibra capilar E melhorar a penteabilidade Queratina, que é a proteína que é rapidamente absorvida pelo fio Doa cor com o cabelo E o óleo de algodão, que é rico em vitamina E, ácido oleico e lano oleico Tem ação hidratante e fator de proteção solar Meus amores, hoje eu iniciei todo o processo lavando o meu cabelo, certo? Com o shampoo Equilíbrio da Trans Aqui no canal tem resenha do shampoo e do condicionador Equilíbrio, certo? Eu vou deixar linkado no cards, é babado Lavei meu cabelo por duas vezes, retirei o excesso de água com a toalha E vim com a NETMASK, certo? A NETMASK, gente, o babado é aqui Essa máscara rende horrores, vai render super hiper mega Então assim, um ótimo custo-benefício e investimento top Diferente também de algumas máscaras com efeito teia Geralmente máscaras com efeito teia Eu sinto que a aplicação é facilitada quando meu cabelo tá mais molhado Ou feito no chuveiro Porém, gente, desde o meu primeiro teste com a NETMASK da Truss Eu não apliquei com o cabelo super hiper mega molhado Sim, meu cabelo tava molhado Porém, não tava pingando Eu também não fiz a aplicação no chuveiro E mesmo assim, eu senti rapidíssimo a absorção do produto Após ativar a máscara, certo? Eu venho aplicando e meu cabelo no ato desmaia Gente, o cabelo absorve, o cabelo suga toda a máscara E foi isso que eu vim fazendo Lá veio o cabelo, eu retirei o excesso de água com a toalha Apequei nas mãos e vim ativando a máscara Vim ativando Depois eu dei umas palminhas assim na cabeça Tchac, 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 vrap Depois eu vim enluvando A cada enluvada eu senti aí que o produto ia sendo absorvido pelo fio O produto penetra bem na fibra capilar E assim é coisa mágica O cabelo fica bem, sabe? Parece que você aplicou uma manteiga super espelhado na aplicação do produto O cabelo fica luxo O tempo de ação dessa máscara varia de 5 a 10 minutos Hoje eu deixei por 10 minutos a máscara do meu cabelo Enxaguei No primeiro uso dessa máscara eu fiz à noite 7 horas da noite, gente Eu lavei meu cabelo Apliquei essa máscara Deixei o cabelo secar ao natural Confiram como ficou o efeito do meu cabelo seco natural 100% seco ao natural Amores, eu lavei esse cabelo Eram 7 horas ou 6 horas da noite Lavei com o shampoo Equilíbrio E apliquei a máscara Net Mask da Truss Esse cabelo secou 100% ao natural E eu estou aqui, olha Só passada com esse brilho Pega o brilho desse cabelo Gente Macio, não, se amostrando Super, hiper, mega macio Olha o brilho Passado Passado, passado, passado E olha que aqui a noite está fria assim Porque o show está chovendo Chovendo bastante Demorou um pouco para secar, mas secou Olha a ponta do cabelo Super, hiper, mega selado Babado total, tá? Super, hiper, mega Babado Hoje, meus amores Após enxaguar a máscara Eu apliquei ter um protetor, batiz e secador E temos aqui este efeito O cheiro fica muito gostoso no cabelo Cheiro suave Como essa máscara é uma máscara mista, digamos assim Ela tem ativos das três etapas de cronograma capilar Ela se encaixa nas três etapas Vai depender muito do que o seu cabelo está necessitando Com os testes que eu fiz com essa máscara Eu não chego a sentir que meu cabelo pesa, tá? Então assim, tem pessoas que sentem Nossa, essa máscara pesou Nossa, essa máscara tarará Nossa, esse babado com o botão do italiano pra cima Com os meus testes, não senti essa máscara pesar A primeira vez até imaginei Porque quando você aplica aqui em luva O cabelo fica bem assim, amanteigado Parece que você aplicou uma manteiga, um óleo Então eu imaginei, nossa, vai pesar mais não Enxague o cabelo desmaiado Só que no enxague eu já sinto o cabelo levemente encorpado Então assim, pro meu cabelo eu sinto efeito de hidro-reconstrução Porque o meu cabelo fica sempre soft Super, hiper, mega leve Sinto sim, já o cabelo mais encorpado Sim Porém, gente, é um cabelo muito levinho Essa máscara nunca pesou no meu cabelo, tá? Ao menos até agora Pode ser, né? Que mais pra frente, enfim, ela peça É uma máscara muito potente Eu não indico você utilizar, tipo, três vezes na semana Usa uma vez na semana, certo? E caso o seu cabelo seja natural, enfim Usa a cada 15 dias Porque ela é muito potente mesmo Super, hiper, mega potente, tá? E esse aqui é o efeito do meu cabelo, olha Tô fazendo assim o cheirinho de maçã verde O cheirinho cítrico, tá? Só arrasando Assim o meu cabelo não pesa, tá? De forma alguma Fica um babado com essa máscara Babado total Outro ponto que eu queria comentar com vocês Comenta aqui se vocês tiveram essa experiência Quando eu tô enxaguando essa máscara Gente, eu percebo que quase não sai produto É como se o cabelo tivesse absorvido tudo, sabe? Então essa máscara, por ter essa tecnologia De nanoregeneração Gente, tudo que é nano São partículas muito, muito micro Que penetram, de fato, na fibra capilar Então, assim Essa máscara é super, hiper, mega potente Amãe, vai chover, vice Mãe Vai chover Outro ponto também é que aqui, olha Do ladinho A marca, ela coloca assim O level repair Que é o nível de reparação Então, de reparação A máscara possui cinco tracinhos E de lipídios Possui seis tracinhos Ou seja, são bastante ativos nessa máscara Não deixa E outro ponto bem bacana É a questão da reparação inteligente Que ela vai atuar apenas nas áreas porosas Se o cabelo tiver todo poroso Ele vai atuar em todo o seu cabelo Se o seu cabelo tiver com partes porosas E outras não, então A parte porosa vai ser tratada E a parte que não tá porosa Não vai sobrecarregar Não vai pesar Então, assim Máscara tecnológica Com ativos de última geração Babado, confusão A vitadeira, pracinha Aqui no box de informações Vai estar o link pra compra Certo? No site Ibella Cosméticos Também vai estar o nosso cupom de desconto Então, assim que vocês clicarem Vocês serão automaticamente Da loja Ibella Comentem aqui abaixo Qual foi o efeito Que essa máscara deu no cabelo de vocês Caso vocês tenham testado Dene Sentir que pesou Dene sentiu efeito de hidratação apenas Dene sentiu Reconstrução, nutrição Nutri-reparação Intra-reparação Comenta aqui abaixo Qual foi o efeito Que essa máscara deu no seu cabelo Uma vez Que ela é um cronograma capilar Em um produto só Então a sua experiência É super, hiper, mega importante Comenta aqui abaixo Beleza? Meus amores Eu vou ficando por aqui Um beijo enorme Fiquem com Deus Tchau Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho